Mais de 40 processos foram apreciados na reunião ordinária da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Destaque para aprovação de matérias importantes. Do líder do governo, o deputado Bruno Peixoto, que classifica de interesse público e essencial no setor saúde, o comércio de ótica. Projeto do deputado delegado Eduardo Prado, também sobre o assunto, foi juntado à matéria. Os deputados Amaury Ribeiro e Hélio de Souza tiveram um processo aprovado que interfere na cobrança de multas de GTA, Guia de Trânsito Animal. É um tema que os parlamentares vêm discutindo há algum tempo. A mudança no Código Tributário do Estado estabeleceria limites para juros e multas sobre pagamentos atrasados. O que nós colocamos nesse projeto é que nenhuma multa tributária poderá incidir o valor do tributo em 20%. É como se você fosse multado por estacionar o seu carro na contramão e o valor superasse o valor do seu carro. É isso que está acontecendo com esses produtores. Os deputados também aprovaram na CCJ, iniciativa do deputado Jefferson Rodrigues, que institui Pacto Estadual de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. Do deputado Henrique Arantes, que proíbe visitas íntimas nas penitenciárias. Da deputada Leda Borges, que obriga o fornecedor de produtos e serviços a manter em banco de dados a nota fiscal e o termo de garantia do produto ou serviço durante o prazo apresentado ao consumidor. A comissão aprovou ainda texto do presidente da casa, Lissau Hervieira, que prevê normas para a criação de frentes parlamentares. O presidente da CCJ, Humberto Aydar, entende que as frentes precisam funcionar. É um instrumento importante do parlamento, é uma ferramenta importante, então essa regulamentação, penso que ela ganha força, ela se materializa com essa regulamentação e a nossa esperança, repito, é que essas frentes possam realmente funcionar.